Com o parágrafo oitavo do artigo 37 da lei orgânica do município, faz saber que o Poder Legislativo decreta e promulga o seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido o diploma Mulher Cidadã de Alva Bezerra, 14 mulheres e entidade, conforme descrito nesse decreto, pelos relevantes contribuições à luta pela equidade de gênero e à cidadania e ao direito das mulheres. E aí eu vou ler o nome delas, mas depois tem um ritual para chamá-las, né? Fernanda Mara, Ferreira dos Santos, Maria do Socorro Pimentel da Silva, Maria do Amparo dos Santos Machado, Joana Dark Barbosa de Araújo Silva, Maria Lúcia Santos Rochas, Temes Godim de Oliveira, Elisângela de Oliveira Inácio, professora Elis, Maria Marta Lourinho de Figueiredo, pode gritar, viu? Maria do Socorro Borges, Cláudia Maria Costa de Lima, Maria do Rosárias Freitas Rolim, Nilma Maria Uchoa de Medeiros, Maria de Fátima de Souza, Delegacia Especializada do Atendimento às Mulheres, Zona Norte e Zona Sul, Artigo 2º. Esse decreto legislativo entre vigor na data da sua promulgação. Passo da Câmara Municipal, 26 de março de 2019. E agora eu passo não só a presidência da mesa para a vereadora Elisa, mas todo o meu amor e toda a minha sororidade para com ela, porque o mundo só será, de fato, um mundo justo quando nós, mulheres, entendermos que o que interessa é o que nos aproxima. Seja muito bem-vinda, Elisa. Estou muito feliz com você nessa sessão. E eu já passo de volta a palavra para a Vossa Excelência, a vereadora Sandra Marrocos, para fazer uso da justificativa dessa brilhante sessão na tribuna. Palmas. Olha só, eu defendo com todas as minhas forças a laicidade do Estado, sabe? Porque o Estado laico não é Estado sem religião. O Estado laico é um Estado no respeito e na harmonia entre as religiões. E o nosso país é muito religioso, mas eu queria pedir autorização a vocês, para pedir à Nossa Senhora, de amor e de luz, eu sou cristã, para que ela me fortaleça neste momento. Quero pedir autorização a todas as religiões para usar a minha espiritualidade na tribuna dessa Câmara, que eu quase nunca o faço, porque eu trago os meus princípios e piedade e caridade cristã que eu tenho no meu cotidiano para usar, principalmente na generosidade que eu tenho que ter para com o ser humano. E isso, graças a Deus, é minha espiritualidade que me faz, porque ela vem da raiz para fora e do coração para dentro. Bem-vindas. E aí, gente, eu vou ser assim, o mais breve possível, porque hoje, a boca borrou. Hoje, assim, não é para celebrar as vereadoras, não é para celebrar os vereadores. Eu estou imensamente feliz com o retorno do diploma Mulher Cidadã Ednalva Bezerra. Cris, isso foi um projeto de nossa autoria. Quando eu estive vereadora, de 2008 a 2012, foi o primeiro momento que eu estive nessa casa, e ele não foi uma coisa que sai da cabeça de Sandra. Foi pensada por muitas mulheres e por alguns homens. Não é que as mulheres que foram homenageadas com a não existência desse diploma, elas não merecessem. Óbvio que elas mereciam. Mas a gente queria e desejava uma criação de critérios, de critérios para que as mulheres e homens, se for o caso, que desenvolvam alguma atividade no seu cotidiano que propicie o fortalecimento da cidadania das mulheres. Essa era a primeira tarefa. Mas a gente tinha uma tarefa anterior a essa, Marcos, Henrique, Liliane, que era dizer assim, nós precisamos envolver o maior número possível de entidades. E aí a gente começou a pensar a comissão. E a gente pensou na Câmara. E na Câmara a gente pensou que a gente podia estar envolvendo as mulheres que chegassem na Câmara. E eu estou muito feliz, porque esse ano a gente consegue envolver também dois homens. E o bom é que o ano que vem a gente consiga envolver os 27 vereadores e vereadoras dessa casa. A gente envolveu a Secretaria de Mulheres do município de João Pessoa, Temes. Liliane está aqui. Seja a gestão que esteja no processo, mas ela precisa estar inclusa, porque ela trabalha a cidadania. A gente envolveu a Vagrânia, a Universidade Federal da Paraíba. E a gente envolveu entidades, que neste ano é a Cunhã, o 8 de março e a União Brasileira de Mulheres. E a BAMIDELÊ, mulheres negras, eu sou mulher negra, as entidades que desenvolvam trabalho em pró da cidadania das mulheres. Eu saí da casa, eu fui muito bem votada em 2012, mas eu não retornei a esta casa. E o diploma deixou de acontecer. E com o retorno, vereador Humberto, vereadora Elisa, vereadora Raíssa, enquanto suplente, antes dessa eleição, o grande desafio era envolver e o retornar a esse momento. Mas para ele retornar, e eu quero dizer para vocês, eu tenho divergências, divisão de mundo, gritantes, com alguns vereadores e vereadoras dessa casa. Mas o que interessa, neste momento, para nós, hoje não é dia da gente discutir as nossas posições políticas e ideológicas. Hoje não é o dia. A gente faz isso todos os dias. A gente faz isso em vários fóruns. Hoje é dia da gente celebrar a vida e a luta das mulheres que, de fato, colocam a sua vida enquanto um canal de transformação para a vida de tantas outras mulheres. E a gente tem duas categorias, para encerrar, que termina em atitude. A gente tem a misoginia. O que é a misoginia, professora Solange? É o ódio das mulheres, Marli, professora Marli, pelo simples fato de ser mulher. E nós temos um termo que a gente usa para se contrapor a isso, em fala e em atitude, que é a sororidade. O que é ter sororidade? É você amar as mulheres pelo simples fato de elas serem mulheres. E eu tenho trabalhado cotidianamente, porque quando uma mulher perde direito, todas as mulheres perdem direito. Quando a reforma presidenciária vem e amplia a nossa idade, em cinco anos para a aposentadoria, nega completamente não só a dupla e a tripla jornada que todas nós temos, nega um trabalho que só nós mulheres fazemos, que é o trabalho reprodutivo. Quer engravidar, quer ficar nove meses com a mobilidade, com dificuldades, quer passar seis meses amamentando o socorro Borges. Quando diz que o fundo partidário e o financiamento público de campanha com 30% para as mulheres, inclusive com o deputado apresentando o projeto para que ele seja retirado, não é de Sandra que é retirado, é de Elisa, é de Raíssa, é de Helena Holanda. No caso, eu estou falando das parlamentares dessa casa. É tirado de mulheres que se colocam nesse espaço da esfera da disputa na democracia representativa, que não é fácil. Então, hoje é dia de celebrar e eu quero dizer muita gratidão pela existência de cada mulher que vai ser homenageada aqui no dia de hoje. E, graças ao divino, eu sou um dos canais para essa celebração. Obrigada. Convido a Vera Raíssa Lacerda para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de saudar a mesa na pessoa da vereadora Sandra Marrocos, minha amiga, da minha amiga vereadora Elisa Virgínia, que está presidindo. Também feliz de tê-los aqui conosco, o vereador Humberto Pontes e também o vereador líder, nosso querido Marcos Henriquez. E saudar também nossa querida Liliana Oliveira, aqui representando a comissão também de avaliação. E a nossa querida Maria Marta Lourenço de Figueiredo, que é homenageada da vereadora Helena Holanda, que sofreu um acidente de carro, mas está muito bem, graças a Deus. E já já está chegando nessa casa, se Deus quiser. Todo o nosso carinho. É um dia muito feliz. Eu acho que Sandra colocar que existem diferenças, mas aqui somos tão poucas, somos minoria. Só eu, vereadora Sandra, vereadora Helena Holanda, são 27 vereadores, só 4 mulheres, 23 homens. Eu acho que a mulher vem conquistando o seu espaço, graças a Deus. Em 1932, conquistamos o direito ao voto. Que maravilha, o direito ao voto. Hoje, tem mulheres na política também, mulher vereadora, mulher deputada, mulher governadora, mulher vice-governadora. Então, temos ocupado, sim, espaço. Mulher, agora, a primeira mulher senadora da Paraíba. Então, estamos ocupando, sim, o espaço de poder. Tem mulher taxista, tem mulher pilota de avião. Eu voltei de um voo de Miami, era uma pilota de avião. Tem mulher gari. Eu acho a mulher muito mute. A mulher faz de tudo um pouco. A mulher, ela consegue ser mute, porque eu costumo dizer que ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Hoje é dia de celebrar. Hoje é dia de homenagens. Mas hoje é dia de dizer o papel fundamental da mulher. Eu digo que mulher é mute, porque nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu mesma vou relatar aqui um testemunho a minhas queridas homenageadas, que para mim são todas homenageadas, mas as minhas são as delegadas da Delegacia da Mulher, Norte e Sul, delegadas e agentes da Delegacia. Mas eu queria citar para vocês algo muito interessante. Uma vez eu me peguei e meu esposo chamou minha atenção. Eu amo o Rubacão, que eu sou filha de sertanejo, aqui está uma piranhense, que são Zé de Piranha, lá de Jatobá. E eu amo no domingo fazer meu belo do Rubacão. E fazendo meu Rubacão, fazendo meu Rubacão, que muita gente conhece, como baião de dois, mexendo aqui, falando no celular com uma amiga, vi um paninho de chão no meu pé, já enxuguei aquela pocinha na cozinha, isso aqui, aqui no telefone, e ainda consegui falar com minha filha para estudar. Sim, tem aquela matéria. Isso é mulher. Isso é mulher. Mulher é mute. Mulher consegue fazer isso tudo ao mesmo tempo. Então, hoje é dia de celebrar, hoje é dia de esquecermos qualquer divergência, porque nós temos, Sandra, independente de pensamentos diferentes aqui na Câmara, a gente tem muito mais convergências do que divergências. Então, eu queria um breve histórico das nossas queridas delegadas, mulher que defende mulher, das nossas agentes. Vou ler aqui nossa querida Vlad de Holanda, Maísa que está ali. Nesse momento, quero expor um breve histórico desta instituição. data de 25 de março de 1986, foram criadas por meio do Decreto de Lei nº 8.276, de 1986, as delegacias da mulher de João Pessoa e de Campina Grande. Inicialmente, a delegacia da mulher de João Pessoa funcionou na Avenida Ministro José Américo de Almeida, tendo como delegada a doutora Maria da Luz Chaves Lordão. A primeira delegacia da mulher de João Pessoa funciona desde julho de 2010, na Avenida D. Pedro II, 853, Centro. E no dia 26 de maio de 2015, foi criado pelo Decreto de Lei nº 10.467, barra 2015, a coordenação geral... Legenda Adriana Zanotto 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 Felipe Santos, ele é secretário estadual do combate ao racismo do PT Paraíba Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto